Olá, Nações Unidas, com cenário de exercícios no Dia Internacional do Yoga. Acompanhe ainda a Rádio ONU para saber da sessão do TPI, onde foi condenado o ex-presidente da República Democrática de Congo, Pierre Ben-Barr, há 18 anos. Acompanhe ainda a questão do Iêmen. Se o país continuar em conflito, a situação alimentar pode piorar. Metade das pessoas de todo o país já vivem em crise. Acompanhe também o debate sobre a situação na Síria, na Assembleia Geral. Hoje, uma sessão do Conselho de Direitos Humanos em Genebra também falou sobre a questão. Fique ligado à Rádio ONU, através da nossa página e também das redes sociais.